Agora a gente vai falar sobre mais um seminário do ILP, é o Instituto do Legislativo Paulista. Ele se chama Desafios Constitucionais da Federação Brasileira no Contexto de Pandemia. Sobre esse assunto nós vamos conversar com Silvio Serrano, Silvio é advogado e é organizador do seminário. Silvio já está aqui com a gente, mais um seminário importante, né Silvio? Um bom dia para você. Bom dia Jeremias, bom dia a todos da TV UESP, muito bom dia. Mais um seminário sobre um tema de extrema importância, em especial nesse atual contexto de pandemia em que nós estamos, enfim, vivendo. O que é esse seminário? Para quem que é aberto? Explica para a gente. Esse seminário é aberto, enfim, para toda a sociedade, onde ali nós vamos discutir essa questão das competências federativas, né? Na estrutura do Estado brasileiro e em especial para o enfrentamento da pandemia. Quais são as funções da União, as funções que cabem aos Estados, que cabem ao Distrito Federal e aos municípios, né? Nesse momento que a sociedade brasileira está enfrentando. Silvio, quando a gente fala de competência, né? Quem não é do ramo jurídico fala, ah, você não tem competência para isso, né? Mas a competência juridicamente, o que a gente pode dizer? Por exemplo, a gente está aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Os deputados, ao fazerem a lei, eles têm uma determinada competência que não pode, às vezes é concorrente ou não. Explica um pouquinho para o leigo, para entender. O constituinte, ao fazer a Constituição, ele determinou que certas matérias poderiam ser de um ente, os entes poderiam colaborar entre si, em relação a outras matérias. A competência, no fundo, são atribuições de poderes que são dados aos entes federativos, né? E aos respectivos poderes da República, conforme eles se organizam nos entes federativos. A ideia de competência, ela traz justamente essa noção. E no contexto de pandemia, é importante ressaltar que todos os entes federativos possuem atribuições e devem de uma forma coordenada, de uma forma de um apoio mútuo entre si, para superar o tamanho desafio. O Silvio, como é que surgiu a ideia desse seminário? Vocês sempre falam coisas que têm as demandas, né? E agora, na pandemia, com certeza é um tema recorrente e tem entidade apoiando. Como é que foi a construção desse seminário? Então, a construção desse seminário, nós conseguimos, né? Dois conferencistas, dois grandes especialistas na área, que é o professor Marcelo Olavanca Corrêa de Araújo, que ele é mestre e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco. E ele também é professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade Católica de Pernambuco, juntamente com o professor Luiz Guilherme Acaro Conte, que ele é professor de teoria do Estado e Direito Constitucional da PUC-SP e também da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Enfim, nesses debates, nessas discussões e nas publicações recentes, decisões grandes juristas, né? Onde, justamente, essas questões são debatidas, né? A origem desse... A questão... Por que desse seminário? Enfim, foi justamente... São as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, o diálogo federativo que está tendo ou não está tendo entre a União, entre os Estados e entre os municípios e o Distrito Federal, no que tange aos respectivos decretos que foram, né? Feitos para contenção da pandemia. Então, justamente, em todo esse contexto, que foi daí que surgiu o seminário. Esse seminário, ele tem um apoio institucional do Tribunal de Contas do município de São Paulo e também tem um apoio institucional da Escola Superior do Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? E registrar aí a nossa gratidão imensa ao Instituto do Legislativo Paulista por ter albergado, né? Essa ideia e, assim, poder fazer esse debate com a sociedade brasileira sobre essas questões. Qual é o público-alvo aí desse seminário? O público-alvo, na verdade, são todos os interessados. E também, como também profissionais na área do direito, né? Assessores parlamentares, advogados, enfim. Mas eu acho que, acima de tudo, a sociedade, porque é muito importante nós termos a consciência que a questão da federação, como todos os demais temas constitucionais, não pode ser um tema restrito à comunidade jurídica, restrito a pessoas com formação em direito, não. São temas de interesse de toda a sociedade. E quanto mais a sociedade compreender e entender a nossa Constituição, é um fortalecimento de nossa democracia, da cidadania e uma maneira de nós construirmos melhor a federação brasileira. Que é algo que eu digo que está sempre em construção, enfim. Ô Silvio, vocês e do Instituto, que está sempre no Instituto do Legislativo Paulista, é um colaborador permanente. Eu fiz, me lembro que eu fiz uma entrevista sobre a gestão pública na época da eleição e teve muitos acessos, ou seja, muito para vereadores também, mas assim, quem apoiava gabinetes nessa transição ficou muito interessado. Eu acho que esse é um tema que, para quem assessora também politicamente um prefeito, um legislador, é bom participar. Vai ser online? Como é que vai ser? Enfim, as inscrições são gratuitas, né? Para fazer as inscrições, basta acessar o site do Instituto do Legislativo Paulista, procurar lá seminário Desafios Constitucionais da Federação Brasileira no Contexto da Pandemia e depois é totalmente online, até justamente pelo contexto da pandemia, enfim, que é uma questão de segurança e tudo mais. Poderá ser, enfim, se acompanha isso pelo canal do YouTube, né? O Instituto do Legislativo Paulista. Aí os inscritos, ao final, né? Recebe um link onde ele vai preencher e ali vai ser aferida a presença, assim, e receberá o certificado. É, é importante, né? Já tem bastante gente inscrita aí. Bom, é bom que online, eu não sei se tem um limite, né? O bom do online é isso, né? Você pode, acho que abre mais um leque maior. Quando o presencial aqui na Assembleia Legislativa, porque o Instituto fica aqui também, né? Tinha limitação. Agora é bom, né? Porque esses seus convidados podem falar para mais pessoas. Exatamente. É uma coisa muito interessante isso daí, porque nós estamos conseguindo trazer pessoas do Brasil todo, inclusive até pessoas de fora do país. Nós tivemos até um caso muito interessante de uma aluna, que ela era da Espanha, ela fazia na Universidade de Salamanca, ela estudava o português, né? De matriz brasileira, enfim, português falado no Brasil. Ela se interessou por um curso que foi ministrado no ELP. E tanto é que se vocês entrarem no site do ELP, ela fala. Se você for estrangeiro, aí a pessoa não teria o CPF, manda um e-mail para o ELP e o ELP acaba fazendo a concretização dessa inscrição. Graças ao online, apesar dos desafios, apesar, enfim, de todo esse contexto, possibilitou até, inclusive, nós termos alunos, né? E alunas, ou seja, na verdade, participantes, né? O que enriquece muito o debate, até de fora do país. E ela, nunca vamos esquecer disso, era uma aluna da Espanha, tinha a questão do fuso horário, mesmo assim, de uma forma muito... que é a Maria José, de uma forma muito disciplinada, ela nos assistia, enfim, até de madrugada lá. Então, isso também é uma coisa muito, eu acho que, recompensadora aí pelo trabalho do ELP, né? O ELP presta esse serviço, acho que, excelente à sociedade brasileira e ter também essa sensibilidade para mais e mais pessoas participar. E nós acompanhamos pelo chat... Ah, é importante dizer também que todas as pessoas, no final, nós fazemos um debate e as pessoas pelo chat podem mandar perguntas, né? Para nós fazermos o debate e nós percebemos que as pessoas, enfim, do Brasil todo. O que é muito importante, ainda mais quando se discute federação, justamente por sermos um país continental, por termos várias particularidades e peculiaridades, isso também é um imenso aprendizado para nós. Eu acho que o próprio evento, né? Tendo um palestrante de São Paulo e outro de Pernambuco, já mostra também essa preocupação que temos, né? De perceber as inteligências que existem no Brasil, perceber, termos essa sensibilidade e, assim, aprendermos melhor e termos uma consciência maior do que é ser brasileiro e compreender a federação. Muito bem. E quando se fala em competência, acho que para muitos profissionais daqui da própria Assembleia Legislativa, com certeza, vão estar muito interessados. O Silvio, você é um colaborador permanente do Instituto do Legislativo Paulista. Fala para a gente um pouquinho de participações suas já passadas ou que ainda estão por vir aí nesse semestre, neste ano. Como é que você tem ajudado lá no Instituto? Bom, nós fizemos também, e isso é muito importante se relatar até eventos passados, porque isso fica registrado no canal do YouTube. Nós tivemos, né, um evento sobre a questão da formação do Brasil, que é um ciclo, que ele está lá no canal no ano passado. Nós tivemos também um muito interessante, que foi eleições e clássicos da filosofia política, que também está registrado lá. E no segundo semestre, nós temos aí planejado alguns temas muito interessantes, né, que vale a pena acompanhar, gente. Como, por exemplo, direito constitucional estadual. Ou seja, como nós temos sistemas tão caros ao direito constitucional, ao estudo mais apurado da Constituição do Estado de São Paulo e também, em certo sentido, de Constituições de outros estados. Também fazemos algumas reflexões sobre isso. Isso também é um tema muito importante para se pensar a federação. E nós também já estamos aí planejando e organizando a questão da nova lei de licitações, né, que é um tema aí recente, que é um tema que precisa realmente os agentes públicos se qualificarem para esses novos desafios, né. E agradecer imensamente também a Anir, do ILP, né, a Paula e a todos ali do ILP, que sempre com muita generosidade, sempre com muita competência e profissionalismo, né, pode viabilizar esses eventos aí para contribuir com a sociedade. Uma coisa muito importante também sempre é lembrar que as inscrições são sempre gratuitas, né, para justamente, enfim, servir melhor à sociedade aí e a todos os interessados. Muito legal. Silvio, a gente ainda tem um tempinho, eu queria te perguntar o seguinte, você tem uma experiência internacional, né, você falou da questão das competências, que é o objeto aqui inicial da nossa conversa, que ainda está aberto lá no ILP, é só clicar ILP, mas essa questão das competências, de um país para outro varia, né, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem uma, é meio que, tanto que a gente sabe, ah, depende do estado que isso acontece. No Brasil é mais unificado, né, temos a federação, como você colocou, que vai ser o debate. Mas é importante entender as competências, porque às vezes a federal, no nível federal, estabelece uma legislação, nós tivemos, por exemplo, agora, nesta semana que foi aprovada a questão da regionalização, da questão da questão da água, do esgoto, isso via de uma legislação federal que determinava um prazo para o Estado também, e o plano estadual de educação é a mesma coisa, começa em Brasília, depois vem para cá. Conhecer essas competências é fundamental, né? Exatamente. Além da... Bom, há raízes históricas para isso, né, dessa questão, dessas diferenças da Federação Brasileira para a Federação Estadunidense, mas uma questão que acho extremamente importante é que a pandemia, né, ela deve deixar em todos os setores, em todos os ramos do direito, talvez, ou ela deixa marcas, né, como antígenos ou sequelas, digamos assim, né, mas talvez, depois, enfim, que ela passar, mas talvez há uma tendência que muitos juristas estão apontando, que talvez, por justamente, devido a decisões recentes, do Supremo Tribunal Federal na interpretação da Constituição, talvez um fortalecimento maior dessas competências dos estados, dos municípios, talvez uma certa maior descentralização ainda dentro dos quadrantes constitucionais, que em 88, né, foram elegidos. Muito interessante. Obrigado por esta antecipação de um tema tão relevante, conversou bastante aqui com a gente. Silvio, seja sempre bem-vindo e pode acompanhar os programas dele também no canal no YouTube, a gente consegue rever muita da sua participação. Muito obrigado mais uma vez. Eu que lhe agradeço profundamente, né, e parabéns aí pela TV Alesp por fazer esse trabalho tão bonito com a cidadania e de divulgar de temas tão relevantes para a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Silvio, mais uma vez participando aqui ao vivo no Jornal da Rede Alesp. E olha...